Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, um filme que estreou em 2001, é um filme que tem ação e suspense, a senha shows fit, um filme estelado pelo Woody Jackman, John Travolta, Harry Baron, um elenco bem conhecido, eu achei esse filme muito legal, primeira vez que eu assisti ele no SBT, esse filme é centrado em Stanley Jobson, um ex-presidente diário e hacker de computador que é alvo de um recrutamento para uma conspiração de assalto a banco por causa de suas formidáveis habilidades como hacker. Esse filme detém de crítica de 23% no site Roy Tamatois, site de crítica 23%, esse filme custou um orçamento de 102 milhões, esse filme arrecadou nas bilheterias no cinema 147 milhões. Mas eu acho esse filme muito legal, a senha shows fit, a primeira vez que eu assisti esse filme foi no SBT, esse filme é estelado pela Harry Baron, Woody Jackman, John Travolta, um filme que estreou em 2001, o filme tem ação e suspense, a senha shows fit. Você curtiu essa notícia? Se inscreve no canal, até a próxima, esse é um filme muito legal, tchau!